Graças a Deus, muitos vêm até nós, pedir prosperidade, trabalho, saúde, amor e esquece de cuidar da alma, esquece de partilhar aquilo que precisa e quer com Deus, assim ficando e vigilante, perecendo o próprio espírito, acarrentando mais dificuldades, tristezas, solidões, cego permanecendo. E dali começa a blasfemar, dizendo que Deus esqueceu de ti, porque tudo que tu projetas, tudo que tu quer, tu não consegue. Os obsessores sabendo disso, se aproximam, colocando mais pedra, mais espinhos no teu caminho, porque tu esqueceu de fazer uma prece, tu esqueceu de se preparar, trazendo novamente os mesmos erros do passado, aonde tu se esqueceu de Deus. E quando nós falamos, cuide da tua alma, faça tua parte em Deus, não estamos falando de religião, não estamos falando de santos, de anjos, de seres celestiais, estamos falando de vocês, vocês são um exemplo vivo da presença de Deus na terra. Se vocês forem ver os evangelhos, o próprio Cristo, medianheiro de Deus, disse que todos foram feitos, foram feitos, a imagem e semelhança do Padre, de Deus. E tudo que o Cristo fez, através de Deus, cada um de vocês poderiam fazer igual. milagros, milagros, multiplicações, não somente de peixes, não somente a água para o vinho ressurgir do mundo dos mortos, curar os leprosos, a cegueira espiritual. milagros, mas para isso, precisa-se ter fé, acreditar em ti, cuidar de ti, para que tu consigas o que o que se deu de direito. por isso, sempre convidamos os irmãos que vêm até nós, a fazer a caridade, a fazer um bem, cuidar os teus, e se ainda dentro do teu coração haver nem que seja uma fagulha pequena de tristeza, de ódio, e tu não conseguir perdoar, tu ainda não tem a essência de Deus em ti. Perdoar é o principal remédio para tu afastar os obsessores, tu ajudar quem precisa, são pequenas doses homeopáticas que tu faz a tua alma fazer brilhar, tu fazer uma prece, é a sua visita aos médicos espirituais periódicas, porque quando tu faz uma prece de verdade, os bons espíritos invisíveis se apresentam, tirando as doenças, te despertando e te fortificando para o novo dia que se dará início. Antes de tu dormir, tu faz uma prece agradecimento, mostra que você é humilde e teu anjo guardião está lá, estará lá, ao lado da tua cama, velando pelo teu corpo e acompanhamento da tua alma e desdobramento, tu continua fazendo trabalho, agora, se tu não faz nada disso, sempre a tua vida estará enrolada, sempre haverá um obstáculo maior do que a fé que tu precisa, porque tu está desguardecido, e com isso, tu é um prato cheio para os obsessores, que sabendo das suas limitações, não vão deixar você prosperar. E não adianta tu vir hoje, tu vir amanhã, depois de amanhã, porque o problema já está instaurado, os guias se aproximam, cortam o mal, só que daqui por diante, que caminha a você, a receita foi dada, e não é no estalar de dedos que tu vai resolver todos os teus problemas, conseguir tudo o que tu quer, porque o problema não é só de hoje, vem de outras vidas, reflexo após reflexo, chegando na pessoa que tu é hoje, não se enganem, não se enganem, vocês podem qualquer coisa, qualquer coisa, basta vocês quererem, basta vocês ter humildade, basta vocês acreditarem que uma simples prece verdadeira, pode impulsionar todos vocês a redenção espiritual. sem medo, sem arrependimentos, sem perder o tempo precioso e tão pequeno que vocês têm, nestas encarnações, todo dia, a misericórdia de Deus em ti, permite que tu se erga, abra os olhos e tu vá ao teu trabalho, a teu esclarecimento, renovando a tua fé, impulsionando-os-te para que não erres mais. é fácil tirar o mal, é fácil tirar a doença, difícil é se manter limpo, o difícil é permanecer conectado, vigilante, para que as sombras não te abrace na próxima esquina, e assim, colocando você em descrédito, implantando no teu coração um sentimento de derrotado, de incapacidade. disse o nosso Senhor, se a tua fé for num grande mostarda, tu pode muita coisa. o mal não tem pudor, o mal desafia, o mal coloca contra a parede os fracos, o próprio Cristo foi assediado, quantas e quantas vezes, os próprios dragões, excitaram o Cristo, para que ele não cumprisse a missão espiritual dele, por que seriam diferentes com os teres? tudo se atrai com a finalidade, o que você quer de verdade, te antecipo, não terá facilitações, não terá jeitinho, começando, comece a cuidar da parte de Deus, comece a juntar tesouros no céu da terra, o dinheiro, o ouro, a plata, as posses, patrimônios, boas roupas, bons calçados, bons veículos automotores, nada serve do lado de cá, nada, aqui o que vale, é a obra que cada um fez, é o conhecimento espiritual que tu tem, é a oportunidade do sofrimento, das lágrimas que tu derramou, por que tu estava ajudando alguém, a oportunidade que tu estenderam o braço aos caídos, para que com isso pudesse, através da gratidão e do amor, fazer a oportunidade de alguém sorrir, de cuidar da tua família, cuidar de você, fale de amor, faça o amor acontecer na tua vida, que eu lhe garanto, o mal não vai se aproximar de você, e se assim ele ao tentar, uma própria repulsa, de uma redoma de luz que está a tua volta, irá trazer esse mal mais para perto de ti, para que também seja socorrido, e esclarecido nas colônias espirituais, posso ser todos esses, faça o bem, fale do bem, não propague maleticência, não propague tristeza, cuide dos ouvidos, cuide da boca, cuide das suas atitudes, para que tu não se arrependa, e eu lhe garanto, quando o ritano dá uma palavra, não volta atrás, nem que necessário se faça, e aos mais profundos localizações dos umbrais, nós vamos, para fazer a justiça, para fazer o amor de Deus, resplandecer nos corações dos homens, tristes e cansados, está na hora, de se despertarem, de verdade, para que consigam através disso, a evolução espiritual, o tesouro da terra, fica na terra, o tesouro espiritual, fica no céu da terra, é o tesouro que cada um deve, a partir de hoje, almejar nas vidas, estude tudo que puderem, tudo, se tu, não terminou, se tu, não terminou os teus estudos, termine, se tu já tem um bacharelado de alguma coisa, estude mais, porque só o conhecimento, aliado a fé, e a esperança espiritual, vão formar novos espíritos, e com isso, junto com os exércitos de São Miguel Acanjo, cortar o mal, estará arriba, restará baixo, se tu cuidar de você, é um espírito a menos, obsessor, interferindo na tua vida, e com isso, os irmãos espirituais de luz, podem resgatar tudo estes, façam a parte de vocês, porque nós estamos fazendo a nossa, e nós podemos ajudar, não que somos melhores, não, porque acreditamos, em Madre Maria, na força do Cristo, e no conhecimento de Deus Pai, que Deus bendiga a todos vocês, muitas graças.